Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia. Hoje, quinta-feira, dia 16 de setembro, eu tinha preparado um destaque aqui, que é sobre as corridas de qualificação, então os pilotos aí dando sugestões de mudanças. Eu vou manter ele aqui, mas claro, hoje de manhã a gente teve o anúncio, a confirmação da dupla de pilotos da Aston Martin para o ano que vem. Eles vão manter aí Sebastian Vettel e Lance Stroll, então o destaque também não podia ser outro. Então é isso, a gente vai falar aqui de confirmação de dupla de pilotos da Aston Martin também, de sugestões aí dos pilotos da F1 em geral para as corridas de qualificação, tá legal? Então já peço que você curta esse conteúdo, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no canal, não esquece também de ativar o sininho para receber notificação sempre que os conteúdos do F1 Mania aqui forem ao ar e considere também ser um membro apoiador do F1 Mania no YouTube. Então aqui abaixo, no Seja Membros, você escolhe aí, são três planos, pega um aí para você, apoia aqui o nosso time e também recebe algumas vantagens, benefícios aí exclusivos aqui do F1 Mania. Então é isso, eu volto depois da vinheta. Bom, meus amigos e amigas, então amanhecemos aqui nesta quinta-feira com a notícia, né, a manutenção da dupla de pilotos da Aston Martin para o ano que vem. Sebastian Vettel e Lance Stroll continuarão defendendo aí as cores da Aston Martin, né? A gente teve alguns rumores aí sobre a permanência ou não do Vettel, mas, na verdade, tudo indicava realmente que a dupla fosse mantida aí para o ano que vem, principalmente porque a Aston Martin começou o ano de forma muito ruim, lá atrás do grid realmente, demorou um tempo ali para poder engrenar as coisas dentro da Aston Martin. Agora a gente tem esse cenário, então é um cenário melhor para os pilotos poderem se desenvolver. Então digamos que está valendo a partir de quando a Aston Martin conseguir dar uma melhoradinha aí. E é isso, eu vou aqui para as declarações, então, dos pilotos, ó, porque tanto o Vettel quanto o Stroll falaram aí sobre a permanência deles na equipe. Vou começar aqui pelo Sebastian Vettel, ó. Então, ó, o Vettel disse aqui, ó, estou realmente ansioso para correr com a nova geração de carros da Fórmula 1, o visual é muito diferente, os novos regulamentos técnicos devem nos dar carros que podem correr muito mais perto do que os atualmente, né? É isso, a gente sabe aí, ano que vem é mais simplificado, volta o efeito solo, o ar sujo, tudo que vai ser feito praticamente do ano que vem é para tentar diminuir o ar sujo, o ar sujo ser jogado para as laterais aí, permitindo que o carro, então, de trás se aproxime do da frente, aí, consequentemente, a gente tenha mais disputas, né? E aí o Vettel falou um pouco aqui sobre as corridas serem mais emocionantes no ano que vem, né? Então ele disse, ó, corridas mais emocionantes serão ótimas para os pilotos, também para os fãs, as mudanças são tão grandes que cada equipe tem que começar do zero, então será uma grande oportunidade para a Aston Martin, né? E é verdade, a gente tem, no próximo ano, a chance de alguma equipe dar o pulo, né? Assumir aí a hierarquia do grid justamente porque os regulamentos são bem diferentes, a princípio, né, lá atrás, quando começou sobre essa regulamentação, a Fórmula 1 falou sobre uma padronização, a gente até imaginou, né, comparou com a Indy, em ser peças muito padronizadas e as equipes escolherem entre elas, não é o caso, né, as equipes, o regulamento apertou, mas as equipes podem desenvolver ainda dentro de uma limitação um pouco maior, mas então, sim, né, o fator equipe ainda é, vai fazer muita diferença, obviamente, para o ano que vem, então, essa afirmação aí do Vettel, essa declaração, vou partir para o Stroll aqui, obviamente, o filho do dono, né, está contente de permanecer aí na casa, né, e aí ele falou aqui, ele que vai para a sexta temporada dele, já na Fórmula 1, então diz ele aqui, ó, E aí, ele fala sobre o objetivo não alcançado da Aston Martin no começo do ano, que era realmente ir para frente do grid, né, pelo menos disputar ali a quarta, quem sabe a terceira posição, e começou muito mal, hoje a gente tem uma Aston Martin melhor, mas já bem melhor também, né, uma outra Aston Martin comparada com como a gente começou o ano, então diz aqui o Lance Stroll, ó, nós não alcançamos o que propusemos este ano, né, mas isto apenas ampliou nossa fome e desejo de sucesso na próxima temporada, agora com o prestígio e apoio da Aston Martin, dos brilhantes patrocinadores, parceiros, que a marca atraiu, estamos bem posicionados para melhorar nosso desempenho em 2022, a Aston Martin que acredita é no ano de 2024, isso já foi colocado aí pelo Zafnabar algumas vezes, inclusive o Lawrence Stroll também, né, que eles estão se preparando aí, estão trazendo pessoal de outras equipes, eles lançaram nessa semana também o centro deles, um novo túnel de vento, eles estão realmente, a Aston Martin está investindo pesado para conquistar esse objetivo, que é chegar aí na primeira, né, disputar as primeiras colocações, e manteve então Sebastian Vettel, aí tetracampeão do mundo, né, dispensa aí, são 53 vitórias em 271 corridas para o alemão, dispensa comentários, e ele fica então na Aston Martin para o ano que vem, tá, então vou partir aqui para o nosso segundo destaque do dia, que é então os pilotos, né, da Fórmula 1, aí não só os pilotos, mas também alguns chefes de equipe, o próprio Ross Brown falou um pouco, né, sobre algumas mudanças possíveis no formato da corrida de qualificação, né, e por que isso, né, no último sábado, então, ali no GP da Itália, a gente teve a segunda corrida de qualificação dessa temporada, e olha, foi uma corrida fraca, foram ali 28 minutos, isso porque teve um safety car, né, sem teria dado ali 23, 24 minutos de corrida, pouco tempo de pista realmente, e mais do que isso, a gente viu algumas, alguma ação, né, ali na pista, na primeira volta, nas primeiras curvas, e depois o trenzinho, né, tão temido aí por nós, pelos fãs também da Fórmula 1, por todo mundo que curte o esporte, o mais temido é o trenzinho, e foi isso que aconteceu lá em Monza, né, e claro, então os pilotos foram perguntados também, não só pilotos, como eu vou começar aqui pelo Ross Brown, né, o Ross Brown, ele disse, também concordou aí que a corrida foi um pouco ruim, né, não foi tão boa assim, e aí ele colocou aqui, que em vez disso, as corridas do sábado poderiam ser corridas independentes, né, para desencorajar os pilotos, a abordá-las de forma conservadora e protocolar, é uma medida interessante, você cria dois eventos diferentes, de repente com duas qualificações, duas qualificações aí acontecendo, e aí você tem, né, é isso, você não precisa ser tão conservador, imaginando que vale muito ali, qualquer erro no sábado, te coloca lá no fim do grid, no domingo, então realmente, você precisa dosar bem o sábado, os pilotos precisam dosar bem, né, e o Lando Norris acredita que isso, essa medida aí, poderia funcionar, né, diz ele aqui, aqui, isso poderia pelo menos sacudir as coisas um pouco mais, o Lando Norris concordou também, que a corrida do sábado não foi nada emocionante, né, e aí quem deu uma sugestão muito criticada por alguns, defendida por outros, foi o Matia Binotto, né, e ele então, ele tá, ele segue fazendo pressão aí, para que a gente tenha um grid invertido, né, que essas corridas aí, do sábado, sejam disputadas com o grid invertido, e outro que agora entrou, também nessa onda aí, foi o Charles Leclerc, né, ele disse que isso poderia produzir, muito mais ação na pista, ó, disse o Charles Leclerc, aqui, é sempre uma escolha difícil, né, não foi uma corrida muito emocionante, mas ainda sinto que houve um pouco de ação, nas primeiras curvas, é verdade, né, mas aí ele continuou, mas digamos que todos estejam, né, todos estavam na ordem hierárquica certa, os carros mais rápidos na frente, os mais lentos atrás, assim, é muito difícil conseguir, algumas posições, em uma corrida de qualificação, tão curta, né, e aí que ele manda, então, a sugestão, pra ele também, do grid invertido, né, o que eu quero dizer, é por que não o grid invertido, com base na classificação do campeonato, então poderia, aí ele termina, né, e isso, traria mais ação pra pista, né, o Charles Leclerc, que entra nessa onda aí, dos defensores do grid invertido, já vou fazer a pergunta aqui, o que você acha aí, do grid invertido na Fórmula 1, né, tenho curiosidade de saber, qual o posicionamento, o posicionamento de vocês aí, vocês acham bacana isso, a gente, é, eu, eu acho um tanto quanto artificial, pra falar bem a verdade, pra vocês, é, me soa esportivamente, não tão correto assim, você acaba, é, entre aspas, punindo o mais rápido, num determinado momento, mas enfim, considero aí, é, né, a gente sabe, as mudanças aí, às vezes, a gente tá tão cético numa coisa, que ela pode ser realmente legal, mas eu quero saber, já aqui, antes de terminar com mais opiniões, é, escreve aí, diga a sua opinião, sobre o grid invertido, o que você acha aí, do grid invertido, né, e aí, quem não concorda com isso, por outro lado, é o George Russell, é o George Russell, que vai ser piloto da Mercedes, no ano que vem, enfim, né, ele atualmente tá na Williams, então Bottas, deixa aí, a Mercedes vai pra Alfa Romeo, e no seu lugar, George Russell, vai chegar pra ser companheiro do Hamilton, né, e aí, ele disse, que mudanças menos radicais, poderiam ser mais eficientes, né, mas ele também, não deixou de criticar a corrida do sábado, ele colocou aqui, ó, minha sensação é que a corrida do sábado, é realmente muito curta, e isso não oferece oportunidade, suficiente para os carros poderem ultrapassar, né, aí, vem a sugestão, talvez precisamos usar pneus macios, ou tornar obrigatório apenas pneus macios, né, estou feliz pela Fórmula 1 estar tentando as coisas, mas acho que do jeito que está, você vai praticamente terminar onde terminou a primeira volta, né, e aí o Russell propõe um horário diferente pra corrida, né, um horário ali, onde a temperatura, um pouco mais cedo a corrida, né, pra que seja realizada no meio do dia, e isso force você, é, ter que gerenciar melhor os pneus, né, essa é uma sugestão trazida também pelo Lando, pelo Lando Norris, não, desculpa, pelo George Russell, que vai ser piloto da Mercedes no ano que vem, lembrando, então, esse ano, são três eventos testes aí, com a corrida de qualificação, a gente já passou por dois, GP da Inglaterra, e agora, recentemente, o último, né, o GP da Itália, a gente tem mais um teste, esse ano, que vai ser exatamente aqui no Brasil, então, aí no dia 13, né, de novembro, a gente vai ter a corrida de qualificação, o grande prêmio de São Paulo, esse ano, acontece no dia 14 de novembro, tá legal? Então, é isso, vão ser três corridas testes, pra Fórmula 1, analisar o que fazer, pro ano que vem, né, o Domenicali, o Stefano Domenicali, CEO da Fórmula 1, já disse aí, que ele quer, talvez, expandir pra sete eventos, no ano que vem, a gente espera, que eles façam testes, aí, até, realmente, achar um formato, mais adequado, tá legal? Então, pessoal, o vídeo de hoje, foi esse, lembrando, a pergunta do dia, aí, né, o que você acha, de um grid invertido, na Fórmula 1, tá legal? Peço que você, que ficou comigo até agora, e gostou do vídeo, então, curta esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, se você não é inscrito, ainda no canal, inscreva-se, e aí, não esquece, tá, de ativar o sininho, né, que fica aqui embaixo, aí, pra você receber notificação, sempre que os nossos conteúdos, aqui, forem ao ar, e eles vão, de segunda a sexta-feira, tem também as lives, de sábado, de domingo, corrida transmitida, aqui, então, aproveita aí, já, aciona o sininho também, claro, considere ser um membro, apoiador do F1 Mania, aqui no YouTube, é isso, hoje eu fico por aqui, eu volto amanhã, aí, com mais destaques, do Esporte a Motor, e da Fórmula 1, um grande abraço, e até mais! E aí E aí